Eu creio que o setor do automóvel tem que ser entendido na sua complexidade. Hoje vemos o setor do automóvel na comercialização de automóveis e na industrialização, na fabricação de automóveis. Mas o setor do automóvel é muito mais. É o desenvolvimento de novas formas de mobilidade, é a comercialização, mas através de meios inovadores e é a solução de problemas de mobilidade para as gerações do futuro. E tem que ser entendido exatamente nessa forma. Depois temos uma proposta de emprego bastante estável. Então a AutoEuropa é uma empresa que compromete como trabalhador e cria uma relação laboral de permanência. E outro tema, nós damos perspectivas para os colaboradores novos que vêm a nós. Os engenheiros aqui têm uma fascinação pela solução global da mobilidade dentro do grupo Volkswagen. A transformação do setor do automóvel não será feita pelos que vêm, será feita ainda pelos que estão. Então a nossa ideia é, com a experiência que hoje teremos com os colaboradores que hoje estão, que se vão em desenvolvimento, integrar jovens que dão impulsos, impulsos à nossa organização nessa transformação industrial que é bastante fundamental para o nosso setor. A decarbonização, os autos elétricos, os autos autônomos, tudo isso são tecnologias que vão transformar a nossa indústria. E serão feitas pelos que estão e pelos que virão. E serão feitas pelos que é um시면 do��. класс Tiffany é paramilitação dos naísos, que é sensores ebooks que você não aceita são teatral, e Associação da Cidade do Astor e Associação da Cidade do Astor, Adriana Cidade do Astor e Cidade do Acesso do O Atlantor Parê do 70 nesses quilômetros, tornando Cidade do 91 10 anos de ext Tapimento do Senhor é uma história evidenteira doonnenza simples